Todo dia você desperta para uma nova escolha, com a chance de perceber como a mudança às vezes depende de uma simplização, olhar para si mesmo. Afinal, se conhecer não é tão diferente de conhecer outra pessoa, é de dia em dia e de pouquinho em pouquinho que a gente fica mais íntimo, mais afetuoso e acaba pegando gosto. Cuidar da gente, no fim das contas, é cuidar de tudo o que está em volta. E se você faz tudo por quem gosta, por que não fazer o mesmo por você? Por isso, a gente quer te lembrar que a hora de se cuidar é agora. Porque o futuro da sua saúde começa com uma escolha, o autocuidado. Aliando a prevenção ao bem-estar, você passa a fazer hoje o que vai transformar o seu amanhã. É tempo de cuidar, é tempo de viver bem. Uma campanha do Grupo Pardini. Acesso à saúde para quem precisa, onde estiver.